Na manhã desta quinta-feira, destaque para palestras, a primeira delas, Aglofloresta, o modelo da agricultura para o século XXI. Quem falou sobre o tema foi o agricultor gaúcho de Sananduva, José Vicente Grégio. É um sistema muito promissor e é complexo e ao mesmo tempo muito produtivo economicamente e também para a produção de alimentos e autonomia. Durante a tarde, vai ter visitação às áreas experimentais do polo de pesquisa. Toda discussão de produção, então vamos estar trazendo a questão da cebola, trazendo inclusive cultivares novas e estar discutindo isso, que é um produto muito importante no dia a dia do consumidor, mas que a gente tem uma certa dificuldade de estar tendo produção local. A questão da mandioca, o sistema plantio direto em mandioca, mostrando uma forma diferenciada de estar produzindo mandioca na região de uma forma muito mais sustentável e também que facilite a questão da mão de obra. A questão das batatas, tanto a batata doce como a batata que a gente conhece como batatinha, batata inglesa, que também faz parte do nosso prato do dia a dia e que a gente está trazendo algumas novidades no sentido de cultivares e como o manejo que você pode ter com isso. A videira, que sempre é uma coisa importante na região, nós temos vários produtores que trabalham com a videira e a gente vai estar trazendo principalmente a questão de doenças, de manejo, de podas e tudo mais. E também vamos ter essa parte que vai estar discutindo a questão do sistema agroflorestal propriamente dito. Então nós vamos estar colocando a experiência que nós temos aqui do sistema agroflorestal com os custos e tudo mais e qual a receita que vocês podem estar atingindo depois do quinto ano de produção.